Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Amor X, então bora para o vídeo. O Amor X é fabricado pela Ulefone e roda Android 7.0, ele vai ser lançado dia 7 de abril de 2018 e o link para você poder ver mais detalhes dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.45 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 295. Ele possui um processador MT6739 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.3 GHz. A GPU é a PowerVR-G8100. As fabricantes de suas câmeras traseira e frontal não foram divulgadas, o mais provável é que sejam Omnivision, mas a traseira possui 3 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 667 MHz, memória interna 16 GB expansível até 128. Ele possui aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip e um cartão SD. O Bluetooth é o 4.1, possui NFC, Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada é micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 5.000 mAh fabricada pela Olefone com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Vale lembrar que ela possui o carregamento wireless, que é o carregamento sem fio, você coloca o celular em cima da base e ele começa a carregar sem ter que ter fio ligando ele com a base. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal e policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e rosé e um peso de 270 gramas. Ele possui a certificação IP68 que certifica que o celular é a prova d'água e também de poeira. Chegamos então na parte do valor dos prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$510,00 nos links na descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o custo-benefício de uma forma geral. O processador MT6739, aliado com os 2GB de memória RAM, vai te dar um desempenho agradável para tarefas simples. Talvez para rodar alguns jogos em 3D ou jogos que precisem de mais memória RAM, esse celular tem alguma dificuldade. Mas aqueles jogos mais simples, como Candy Crush, esses jogos que tem mais, digamos, animação fixa do que aqueles jogos 3D, esse celular vai rodar de boa. Outro ponto também é a IP68, um celular baratinho desse jeito, com proteção contra poeira e também água, é bem interessante, já que você pode contar com ele em várias situações. Temos também o carregamento wireless, para quem não conhece, é aquele que você tem aquela basezinha geralmente redonda, que você posiciona o celular em cima da base e ele já começa a carregar automaticamente, sem necessidade de cabos. É uma novidade e também está disponível num celular bem baratinho de R$510,00, então, pró, muito legal. NFC também é muito legal, já que é uma tecnologia nova que substitui cartões. Você consegue substituir cartões de crédito, cartões de transporte público, aqueles cartões de catraca também, você consegue escanear eles com o telefone e usar o telefone como se fosse o cartão. E seu último pró, sem dúvida nenhuma, é sua bateria de 5.000 mAh, com esse processador que gasta bem pouco, vai durar bastante tempo essa bateria. Ou seja, na questão bateria, você pode ficar sossegado. E se eu conto ele não possui uma entrada de fone, talvez se dê ao fato que ele é feito para ser um celular resistente e a entrada de fone querendo dar uma porta para muitas coisas, como por exemplo, caía água ou até mesmo poeira. Mas me diz aí, você compraria o Lefone Armor X? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Lefone Armor X, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.